Segunda-feira, 21 de agosto, céu aberto em Três Lagoas, depois de um final de semana com chuva, iniciamos a semana ensolarada, registrando mínima de 17 graus e a máxima chega aos 30 graus. Bora lá fora saber como que estava o tempo hoje de manhã, nessa segunda-feira aqui em Três Lagoas? Olha aí, imagens feitas pelo nosso cinegrafista Max Silva, né, direto aqui do centro de Três Lagoas, quem nos acompanha aí, ó, céu azul, um ventinho gostoso pela manhã, a temperatura estava bem agradável, né? Olha aí uma arara, eu adoro essas imagens que o Max faz, porque ele sempre traz, né, a natureza aqui de Três Lagoas. E olha, como eu estava dizendo, né, clima gostoso hoje pela manhã, as temperaturas podem chegar aos 30 graus de máxima hoje. E é isso, né, semana começando assim com um céu maravilhoso depois de um final de semana de chuva, né? Depois dessa chuvinha, a umidade média de hoje chega até os 74%. Gente, graças a Deus veio essa chuva, né, o ar tá mais leve, o tempo não está tão seco, nossa saúde agradece. E vamos que vamos, porque a gente vai saber como que vai ficar as temperaturas, né, como que ficam as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas, né, em Água Clara, enfim. Vamos acompanhar aqui então no nosso painel, olha, mínima de 20 graus e máxima de 34 graus amanhã aqui em Três Lagoas. Brasilândia, mínima de 18 e máxima de 34 também. Água Clara, mínima de 18, máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, a mínima é 20 graus e a máxima 34. Paranaíba, mínima de 19, máxima também de 34. E Inocência, mínima de 20, máxima de 34 graus. É, vocês viram que hoje a máxima já é de 30, amanhã já é 34 e essa semana o calor promete, viu? Sensação térmica aí de 38 graus aqui para Três Lagoas. Israel, espíndula, chuva, calor, tempo seco. Agora você está preparado, meu amigo, porque olha, 38 graus é muita coisa, né? Pois é, dona Mari, um spoiler já para a semana que vem. Depois desta onda de calorão, tem uma nova frente fria se aproximando e os termômetros vão fazer isso aqui, ó. Despencar, calma, que é na outra semana. Só para você se preparar aí com a sua vitamina, porque realmente vai precisar de muita saúde. Calor, chuva e depois um friozinho aqui em Três Lagoas. Mas ainda bem que choveu e tem mais previsão de chuva para a nossa cidade.